Música Adoremos E cadernos ao autor da nossa salvação Adoremos Adoremos E cadernos ao autor da nossa salvação Demos a vontade, Deus, com a nossa glóriação Tua é, Senhor, a honra e a majestade Onde Deus é o mundo, a grande paz, o céu e a terra Que meu Senhor é o reino, que tudo te exaltar, a Tua mão, a força e o poder, a Tua mão, a força e o poder. Adoremos, adoremos, e cantemos ao amor da nossa salvação. Adoremos, adoremos, e cantemos ao amor da nossa salvação. Adoremos, adoremos, e cantemos ao amor da nossa salvação.